Boa tarde a todos. Atenção, senhoras e senhores, leilão dos lotes B3 e B3A, sendo realizado primeiro o leilão do lote B3 e depois o leilão do lote B3A. Porém, os envelopes das propostas dos licitantes aptos devem ser entregues simultaneamente. O lote B3 tem por objeto o suprimento de energia a sete localidades, que são Sucurunduri, Vila do Matupi, Novo Aripuanã, Manicoré, Auxiliadora, Achinim e Apuí, com preço de referência máxima de R$ 1.482,00 por MWh. Repito, preço de referência máxima para o lote B3, de R$ 1.482,00 por MWh. O lote B3A tem por objeto o suprimento de energia a três localidades, o Maitá, Nova Olinda do Norte e Borba, com preço de referência máxima de R$ 1.453,00 por MWh. Repetindo, preço de referência máxima para o lote B3A, no valor de R$ 1.453,00 por MWh. Estão aptos a participar do lote B3 os seguintes proponentes, que são nove proponentes. Usina Chavantes, Brasil Biofils, Tecnogera, Powertec, Agreco, Transbras, Soul Energy, Consórcio Oliveira Etan e Consórcio Voltalha. Estão aptos a participar do lote B3A os seguintes proponentes. Tecnogera, Powertec, que são também nove. Tecnogera, Powertec, Rovema, Agreco, Transbras, Soul Energy, Consórcio Oliveira Etan, Consórcio V-Power Telemênia e Consórcio Voltalha. Observando o mesmo procedimento adotado para o leilão dos lotes B1 e B1A, peço aos representantes dos proponentes que entreguem os seus envelopes de proposta para os lotes B3 e B3A, conjuntamente. Powertec, então, envelopes para os lotes B3 e B3A. Consórcio Oliveira Energia, também entrega de envelopes para os lotes B3 e B3A. Tecnogera, entrega também de envelopes para o lote B3 e B3A. Grupo Rovema, então, entrega de envelopes para o lote B3 e B3. Grupo Rovema, então, entrega de envelopes para o lote B3 e B3. Usina Chavantes, entrega de envelopes para o lote B3. B3. Envelopes entregues pela Transbras, para os lotes B3 e B3A. So Energy. Então, envelopes para os lotes B3 e B3A. Brasil Biofils, entrega de envelopes para o lote B3. A Greco, também entrega de envelopes para os lotes B3 e B3A. Voltália, entrega de envelopes também para os lotes B3 e B3A. Está fechada a fase de entrega dos envelopes para os lotes B3 e B3A. Passarei a abrir os envelopes do lote B3 na sequência de entrega dos mesmos. Ou está faltando algum? Tchau. Tchau. Mais conversa. Portanto, posa, senti o quilômetro. Tá sol enitteil? Tchau. Tchau. E aí E aí Vamos abrir o primeiro envelope para o lote B3 Empresa PowerTech, locações Recebendo aqui o envelope da V-Power Telemania, lote B3A Bom, nós não iniciamos a abertura dos envelopes Então, assim, em princípio não vemos problemas de receber O leilão é um leilão sequencial Esse não é um fator determinante Para o desenvolvimento do leilão, na nossa opinião Ok? Então, primeiro envelope para o lote B3 Proposta apresentada pela PowerTech Engenharia, serviços e locações de geradores de energia Máquinas e equipamentos SA A proponente informa que possui interesse em apresentar Proposta financeira para o lote B3 Seu preço de referência é no valor de R$ 1.185,60 E é composto por uma receita anual fixa no valor de R$ 27.837.244,60 Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 44,53 por megawatt-hora Fator de conversão médio de R$ 281,3432 litro por megawatt-hora E parcela de logística de suprimento do combustível no valor de R$ 0,4376,00 por litro Repetindo, proposta apresentada pela PowerTech Engenharia, serviços e locações de geradores de energia Máquinas e equipamentos SA Preço de referência no valor de R$ 1.185,60 Por megawatt-hora Com receita fixa, anual fixa no valor de R$ 27.837.244,60 Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 44,53 por megawatt-hora Fator de conversão médio no valor de R$ 281,3432 litro por megawatt-hora Parcela de logística de suprimento do combustível no valor de R$ 0,4376,00 por litro A comissão está verificando a consistência da proposta Proposta válida Segundo envelope para lote B3 Consórcio Oliveira Energia Consórcio Oliveira Energia Etã Declara que possui interesse em apresentar a proposta financeira para o lote B3 A um preço de referência no valor de R$ 1.170,63 por megawatt-hora Composto pelas seguintes parcelas Receita anual fixa no valor de R$ 41.196.106,47 Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 31,69 por megawatt-hora Fator de conversão médio no valor de R$ 253,005 litro por megawatt-hora Parcela de logística de suprimento de combustíveis no valor de R$ 0,3151,00 por litro Repetindo Repetindo Proposta apresentada pelo consórcio Oliveira Energia Etã Preço de referência no valor de R$ 1.170,63 Composto por receita anual fixa no valor de R$ 41.196.106,47 Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 31,69 por megawatt-hora Fator de conversão médio no valor de R$ 253,005 litro por megawatt-hora Parcela de logística de suprimento de combustível no valor de R$ 0,3151,00 por litro Proposta válida Terceiro envelope, envelope entregue pela Tecnogera Parcela de logística de suprimento de combustível no valor de R$ 0,3151,00 por litro A empresa Tecnogera declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o lote B3 Próximo envelope Entregue pela usina Chavantes A proponente usina Chavantes S.A. declara que possui interesse em apresentar proposta financeira para o lote B3 O preço de referência no valor de R$ 1.138,00 por megawatt-hora Composto por uma receita anual fixa no valor de R$ 38,170,00, R$ 33,83,00 Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 32,68,00 por megawatt-hora Fator de conversão médio, IEM, no valor de R$ 254,00,00 Parcela de logística de suprimento do combustível, PELOG, no valor de R$ 0,2767,00 por litro Repetindo Proposta apresentada pela usina Chavantes S.A. com preço de referência no valor de R$ 1.138,00 por megawatt-hora Com uma receita anual fixa no valor de R$ 38,170,00, R$ 33,83,00 Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 32,68,00 por megawatt-hora Fator de conversão médio, no valor de R$ 254,00,00 E parcela de logística de suprimento do combustível, PELOG, no valor de R$ 0,2767,00 por litro Como apresentado aí na tela, há uma diferença de R$ 0,01 Portanto, a proposta é válida Próximo envelope Envelope da empresa Transbras A proponente Transbras, consultoria e gestão empresarial limitada, declara que possui interesse E apresentar a proposta financeira para o lote B3 A um preço de referência de R$ 1.482,00 por megawatt-hora Composto por receita anual fixa no valor de R$ 8.086.866,67 Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 632,96 por megawatt-hora Repetindo, R$ 632,96 por megawatt-hora Fator de conversão médio, no valor de R$ 240,00,00 litro por megawatt-hora Parcela de logística de suprimento do combustível, no valor de R$ 0,50,00 por litro Repetindo, proposta apresentada pela empresa Transbras, consultoria e gestão empresarial limitada Preço de referência R$ 1.482,00 por megawatt-hora Receita anual fixa no valor de R$ 8.086.866,67 Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 632,96 por megawatt-hora Fator de conversão médio, no valor de R$ 240,00,00 Parcela de logística de suprimento do combustível, no valor de R$ 0,50,00 por litro Proposta também é válida Próximo envelope Apresentado pela Sol Energy Proponente Sol Energy Declara que não possui interesse em apresentar proposta financeira para o Grupo B, lote 3 Próximo envelope Apresentado pela Brasil Biofils Proponente Brasil Biofils SA Declara que possui interesse em apresentar proposta financeira para o lote B3 Um preço de referência no valor de R$ 1.139,91 por megawatt-hora Isso está dividido em períodos Três períodos de 60 meses E a composição desse preço se faz com uma receita anual fixa, RAF, no valor de R$ 69.203.550,92,00, Para o primeiro período Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 42,59,00 por megawatt-hora Fator de conversão médio no valor de R$ 270,00,00 litro por megawatt-hora Parcela de logística de suprimento de combustível no valor de R$ 0,3128,00 por litro Isso referente ao primeiro período No segundo período A receita anual fixa no valor de R$ 27.266.199,07 O custo variável de operação e manutenção para o segundo período Assim como o fator de conversão médio e a parcela de logística de suprimento para o segundo período São exatamente os mesmos do período 1, que depois a gente vai repetir No período 3, a receita anual fixa é no valor de R$ 27.266.199,07 E coincide com a receita anual do período 2 Os valores das demais parcelas também coincidem com todos os demais períodos Repetindo Proposta apresentada pela empresa Brasil Biofils Para o lote B3 Preço de referência no valor de R$ 1.139,91 por megawatt-hora Composto de três períodos de 60 meses Primeiro período, então, a receita anual fixa no valor de R$ 69.203.550,92 Custo variável de operação e manutenção Isso nos três períodos No valor de R$ 42,59 por megawatt-hora Fator de conversão médio também para os três períodos No valor de R$ 270,00 E a parcela de logística de suprimento de combustível No valor de R$ 0,3128,00 por litro No valor de R$ 0,3128,00 por litro No valor de R$ 0,3128,00 por litro Proposta da Brasil Biofils Considerada válida pela comissão Próximo envelope Envelope entregue pela Agreco Proponente Agreco, energia e alocação de geradores limitada Declara que possui interesse em apresentar proposta financeira para o lote B3 Com preço de referência no valor de R$ 1,385,69 por megawatt-hora Composto pelas seguintes parcelas Receita anual fixa no valor de R$ 0,3128,00 por litro No valor de R$ 0,3128,00 por megawatt-hora Parcela de logística de logística e parcela de logística de logística de logística de suprimento de combustível No valor de R$ 0,4128,00 por megawatt-hora Fator de conversão médio Fator de conversão médio no valor de R$ 0,8327,00 por megawatt-hora E parcela de logística de suprimento do combustível No valor de R$ 0,4327,00 por litro Constatada aqui uma diferença de R$ 0,02,00 Que nos termos do edital é considerada válida pela comissão Último envelope para o lote B3 Envelope entregue pela Voltália Consórcio Voltália, lote 3 Declara que possui interesse em apresentar proposta financeira para o lote B3 E o seu preço de referência ponderado É no valor de R$ 1.240,00 por megawatt-hora É composto por dois períodos Primeiro período de 45 meses O preço de referência para o primeiro período É no valor de R$ 1.482,00 por megawatt-hora Com uma receita anual fixa no valor de R$ 65.799.527,15 O custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 20,7034,00 por megawatt-hora Fator de conversão médio no valor de R$ 294,1634,00 por megawatt-hora Parcela de logística de suprimento de combustível no valor de R$ 0,2150,00 por litro Essas parcelas dizem respeito ao período 1 Para o período 2, que compreende 135 meses O preço de referência do período é no valor de R$ 1.159,33,00 por megawatt-hora Com uma receita anual fixa no valor de R$ 43.901.342,97 Então, isso é a receita anual fixa para o segundo período O custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 20,7034,00 Fator de conversão médio no valor de R$ 251,2297,00 por megawatt-hora Parcela de logística de suprimento do combustível no valor de R$ 0,2150,00 por litro Repetindo Proposta apresentada pelo consórcio Voltália Preço de referência ponderado no valor de R$ 1.240,00 por megawatt-hora Compreendendo dois períodos Período 1,45 meses Preço de referência para o primeiro período de R$ 1.482,00 por megawatt-hora Receita anual fixa neste primeiro período de R$ 65.799.527,15 Custo variável de operação e manutenção no valor de R$ 20,7034,00 para este primeiro período Fator de conversão médio no valor de R$ 294,1634,00 por megawatt-hora Parcela de logística de suprimento de combustível no valor de R$ 0,2150,00 por litro Também para o primeiro período Segundo período Que compreende 135 meses Preço de referência deste segundo período R$ 1.159,33,00 por megawatt-hora Receita anual fixa para o segundo período R$ 43.901.342,97 Custo variável de operação e manutenção no segundo período R$ 20,7034,00 por megawatt-hora Fator de conversão média no segundo período No valor de R$ 251,2297,00 por megawatt-hora E a parcela de logística de suprimento de combustível no segundo período De R$ 0,2150,00 por megawatt-hora Obrigado por assistir! E a parcela de logística de suprimento de combustível no segundo período R$ 0,2150,00 por megawatt-hora E à parcela de logística de suprimento de combustível no segundo período Perram TE 1 R$ 0,2150,00 por megawatt-hora E a parcela de logística de suprimento de combustível no segundo período A parcela de logística de suprimento de combustível no segundo período Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto